Você de casa também, 21 municípios estão em situação de emergência aqui no estado. Eu vou conversar agora com um representante da Defesa Civil Estadual, é o Edivaldo Santos Celestino. Boa tarde, muito obrigado por sua presença aqui. Nós tivemos um ano de 2019 que a chuva foi além da esperada, né? Pelo menos segundo o Verlan Amaral, do Centro de Meteorologia de Sergipe. Mas assim, a seca continua forte aqui no estado e alguns municípios já tinham decretado e já estão com pedido de decretamento de emergência para esse fim de ano. Por quê? Boa tarde, Ricardo Marques e todo o povo segipano. É interessante essa nossa pauta e registrar mais uma vez que hoje são 21 municípios em situação de emergência. No início do ano, como você mesmo falou, tivemos um índice pluviométrico muito satisfatório. Regiões que alcançaram um índice muito além do esperado. Então tivemos um acumulado de chuvas muito bom. E passando esse período, estamos agora no final da primavera, chegando no verão. A gente sabe que sempre nessa época do ano, nesse período, vem essa situação de exaurimento hídrico em muitas comunidades. Escassez, né? Escassez, em muitas comunidades que não têm redes de encanação, de distribuição geral de água. Então, aí é onde entra a questão do município se posicionar solicitando, criando um decreto de situação de emergência, seja por seca, seja por estiagem. O que significa quando o município entra com esse pedido de decreto e que existe a confirmação desse decreto? O que é que o município ganha para aquela população? Isso. Então, só trazendo uma introdução, qual é o parâmetro? Então, o coordenador municipal de defesa civil, ele faz um levantamento de campo, ele faz uma avaliação de danos nas comunidades de acordo com a situação climática da região. Ele se posiciona, ele senta com as pastas do município, com as secretarias, com o prefeito. Olha, prefeito, está na hora de nós decretarmos a situação de emergência. Então, aí é onde o prefeito se posiciona, faz o decreto, recebemos toda a documentação necessária, analisamos essa documentação, solicitamos homologação estadual e, paralelamente, fazemos a solicitação de reconhecimento federal. Então, hoje são 10 municípios, esse número tende a aumentar, porque a gente sabe que temos visitado algumas regiões e, realmente, tem muitas regiões que, assim, já estão mesmo sendo comprometido, mas quero ressaltar aqui que todos os municípios que estão com seus decretos de situação de emergência vigentes e reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, estão tendo o apoio de forma emergencial da Operação Carropipa do Exército, que está utilizando recursos da defesa civil. Em todos os municípios que estão, hoje, com seus decretos vigentes e a portaria publicada, estão tendo esse benefício, estamos fazendo esse monitoramento, estamos entrando em contato, estamos indo a campo e o Estado está dando todo o apoio, Ricardo Max. Agora, Edvaldo, você falou que teve um grande aumento de índice pluviométrico no início e, agora, vocês já estão percebendo que, em algumas localidades, a seca já está meio que castigando por causa da proximidade do verão. Mas não houve um acúmulo de água? Eles não conseguiram acumular água nesse período? É, então, essa é a nossa preocupação e sempre orientamos toda a população que vive, principalmente no semiárido Segipano, onde são os mais afetados pela sequestiagem, que, em períodos de chuva, façam uma boa estrutura de calhas, a gente chama de bicas, para que possam estar captando. Os primeiros 15 minutos, deixa para lavar o telhado. Após esses 15 minutos, vai armazenando onde você puder, seja na cisterna, seja em balde. A prefeitura não faz isso também, não? Então, não. Açudes, não sei, barragens? Isso, isso, sim, sim. Temos, em vários municípios, barragens que acumularam água, açudes e, principalmente, também cisternas, pessoas que conseguiram acumular. Nós estivemos lá visitando alguns municípios e pudemos perceber. Mas, por conta desse período que se aproxima o verão, esse exaulimento hídrico, essa falta de água vai gerando uma situação que precisa-se de uma situação de emergência para que seja... Qual município hoje que já entrou com pedido por causa da proximidade do verão? O senhor tem informação? Temos, temos, temos dez municípios, muitos lá do Alto Sertão, Segipano, Glória, Monte Alegre, Porto da Folha, Canidé, Poço Redondo. Nós não colocamos na nossa planilha a situação de emergência, porque eles tiveram o decreto de situação de emergência vencidos, mas eles já nos procuraram e disseram, olha, Edivaldo, estamos já com o decreto, já um novo decreto feito e ainda esses dias estaremos encaminhando para a defesa civil estadual, para que possa, assim, ser feita as tomadas as providências cabíveis. Agora, o que chama a atenção, Edivaldo, é que a gente está falando, para a gente até concluir nossa entrevista, de municípios que estão entrando com pedido de decretação de emergência, outros que já estão, mas existem municípios segipanos que têm decreto por causa da chuva, que foi demais, né? Isso, são cinco municípios. São quatro municípios, né? Na nossa planilha nós dividimos lá por desastre, né? Então, são Nossa Senhora Aparecida, Japaratuba, Riachuela e Santa Rosa de Lima, que no mês de julho, naquele acumulado de chuva, sofreram alguns danos, onde precisaram de uma atenção maior por parte do governo do Estado e do governo federal. Esse decreto vai até quando? Esse decreto, ele tem a vigência de 180 dias e ele vai até o dia 7 de janeiro de 2020. Então, eles decretaram lá em julho, decretaram por 180 dias, então vai até janeiro. Só para a gente encerrar, bem rapidinho, Edivaldo, a prefeitura que precisar, que quer, está sentindo a seca, a necessidade de um decreto. Como é que faz? Entra em contato com vocês? Isso, isso. Estamos à disposição de todos os prefeitos, todas as gestões municipais, para que, assim, precisando de um apoio, estamos orientando, o exército está atuando nessas regiões onde estão sendo afetadas pela seca e esteagem. Se o gestor municipal achar que esse número de caminhões que o exército está atuando é insuficiente, nós já entramos em contato com a Defesa Civil Nacional, eles nos posicionaram e disseram, olha, podem fazer um ofício solicitando a ampliação do número de caminhões, pipa, para a região que achar que está insuficiente para atender a demanda das comunidades. Então, já quero deixar claro que todo coordenador municipal, se analisar que está sendo suficiente essa demanda, Então, assim, entra em contato, envia um ofício para a Secretaria Nacional de Defesa Civil, justificando esse aumento da ampliação do número de caminhões pipa no seu município. Então, é algo que nós temos ao nosso favor, então vamos utilizar se os municípios acharem que estão com um número insuficiente. Eu conversei aqui com o Edivaldo Santos Celestino, é gerente técnico da Defesa Civil Estadual. Edivaldo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente na TV Atalaia. Eu que agradeço, estamos de portas abertas para todos vocês que quiserem tirar mais algumas dúvidas e alguns esclarecimentos. Muito obrigado. Agora, 12 horas e 55 minutos.